Olá amigos do LAC Concursos, estamos aqui para mais uma aula, mais um encontro de atualidades com vocês, certo professor Marcelo? E agora, eu peguei o programa nuclear da Coreia do Norte, certo? A gente vai falar um pouquinho da Coreia do Norte, porque teve um pepininho agora, comecinho de janeiro, vocês estão sabendo, então a gente vai dar uma destrinchada no assunto. Eu sei que vocês vão falar, pô Marcelo, mas você, você estende muito a coisa, porque atualidades, eu sei gente, mas eu quero fazer você entender a história, justamente para você pegar todas as variáveis que envolvem o problema, todo o contexto, e você entender aonde que nós estamos. Quero que você saia o mais esclarecido possível sobre o assunto, para qualquer concurso que tiver alguém, eventualmente, fizer uma pergunta, botar uma questão sobre isso, você esteja preparadinho para responder, como eu sei que vocês estão, certo? Agora, olha só, isso aqui, começa, programa nuclear da Coreia do Norte, eu vou ter que começar fazendo aquela emissãozinha, que nem eu fiz na aula lá da crise diplomática entre Brasil e Israel, certo? Então, olha só. Gente, está aqui a localização da Península da Coreia. A Península da Coreia está aqui no Extremo Oriente, certo? Aqui é o Mar da China Meridional, o Mar Amarelo, certo? Aqui o Mar da China Meridional, aqui o Mar do Japão, o Oceano Pacífico, certo? Beleza. É um país do Extremo Oriente, e que após a Segunda Guerra Mundial, foi dividido. Guerra Fria, aquela coisa, capitalismo, socialismo, certo? Mundo bipolar. Então, a Coreia do Norte, com a capital em Pyongyang, é a Coreia socialista. A Coreia do Sul, com a capital em Seul, essa mais conhecida nossa, é a Coreia capitalista. Muito bem. Certo? A Península, você está vendo, está próxima aqui do Japão, faz fronteira aqui com a China. São os dois países mais próximos, e pertinho aqui da Rússia também. Muito bem. Pessoal, o problema é que justamente aí, nós tivemos o primeiro conflito mais sério da Guerra Fria. Que foi a Guerra da Coreia, acabou de 1900, foi e durou de 1950 a 1953. Eu vou falar rapidinho aqui pra vocês, certo? Eu sei que isso aqui vai estar na aula, no slide, pra vocês, vai ficar melhor. Mas eu vou dar aqui a dica, aí depois você vai acompanhar, vai ficar tranquilo. Pessoal, pra dividir as duas Coreias, foi escolhida uma linha imaginária, o paralelo 38 graus norte. Então, se estabeleceu que do paralelo 38 graus norte pra cima, é Coreia do Norte. 38 graus norte pra baixo, é Coreia do Sul. Beleza, Coreia do Norte, Coreia do Sul. O problema é que em 1950, setinha, setinha azul, setinha azul, a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul. A Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul, certo? Tá aqui, ó, pegou e invadiu a Coreia do Sul. Ah, Marcelo, peraí, quer dizer que quem começou a Guerra da Coreia foi a Coreia do Norte? Foi. Foi a Coreia do Norte. A Coreia do Norte atacou a Coreia do Sul, certo? E espremeu, imprensou os sul-coreanos, bem aqui na parte de baixo da península, bem aqui no extremo sul, onde fica uma cidadezinha chamada Pusan, beleza? Foi nesse momento que os Estados Unidos da América entraram na guerra. Os Estados Unidos entraram na guerra, sobre aquele negócio, não, tropas da ONU, mas, na verdade, maciçamente tropas americanas, certo? Os americanos venceram a Batalha do perímetro de Pusan, são as setinhas vermelhas, tá? E fizeram um desembarque anfíbio aqui atrás das linhas norte-coreanas. E começaram a empurrar os norte-coreanos pro norte, certo? Ou seja, a guerra virou. A guerra virou de lado, tá? Os norte-coreanos começaram ganhando, aí os americanos vieram pra cá, ajudaram os sul-coreanos e eles empurraram os norte-coreanos lá pra cima. Ou seja, os norte-coreanos ficaram exprimidos bem aqui nesse verdinho aqui, ó. Só faltava isso aqui, ó. Se os americanos conquistassem isso aqui com os sul-coreanos, a península da Coreia seria totalmente capitalista pro Estados Unidos. O problema é que aqui é a fronteira com a China, com a República Popular da China. E você se lembra que nessa época a China já tava com Mao Tse-Tung. E a última coisa que Mao Tse-Tung queria era um país capitalista, amigo dos Estados Unidos, fazendo fronteira com ele. Então é nesse momento que os chineses entram na guerra. Certo? E o Mao Tse-Tung usa uma tática muito maluca, né? Quer dizer, muito maluca assim em termos. Qual que é o rolo compressor humano? É o rolo compressor humano. Certo? Ele pegou 200, 300 mil China, as áreas chinês, virou pra todo mundo. Moçada, o negócio é o seguinte, o caminho é pra lá, vamos todo mundo pra lá. Você entendeu? Você já imaginou, cara? 300 mil China vindo na sua direção? O cara pode atirar, cara. Vai caindo um, vem outro. É um rolo compressor humano, tá? Então, as setinhas brancas são os chineses. Ó os chineses empurrando todo mundo aqui pra baixo, ó. Aí a chinesada veio. Certo? Na hora que os americanos perceberam que esse negócio era uma avalanche e que isso aqui tava ficando complicado, foi aí que eles ameaçaram usar uma bomba atômica aqui. Falaram, ó, para que esse negócio não vou tocar uma bomba atômica aí, hein? Eu vou jogar uma bomba atômica aí. Porque a China não tinha bomba atômica nessa época. Primeira bomba atômica chinesa foi estourar na década de 60. Os americanos tinham. Certo? Então os americanos ameaçaram, ó, vou usar uma bomba atômica. Aí o chinês, não, não, pera aí, apelou, perdeu. Então vamos fazer o seguinte, presta atenção. Paralelo 38 Gros Norte. Volta a turma da Coreia do Norte pra lá e volta a turma da Coreia do Sul pra cá. Pronto. Acabou a guerra. Ah, Marcelo, acabou a guerra. Assinaram um tratado de paz. Mas não. Não? Não. O que que os dois países assinaram? Um cessar fogo. Marcelo, mas cessar fogo não é parar de atirar? Ah, você fala cessar fogo, para de atirar. Mas por que que não foi assinado um tratado de paz? Aí é que tá, cara. Não tem tratado de paz. Não tem. O que foi assinado em 1953 foi um cessar fogo. Para de atirar. Ah, mas significa que a qualquer momento, qualquer um dos lados pode voltar a atirar. Exatamente. Aí você matou a charada. Pessoal, tecnicamente falando, as duas Coreias estão em guerra. Olha, desde 1953 até hoje, 62 anos, as duas Coreias estão em guerra. Só que há 62 anos, os dois lados concordaram em parar de atirar. Só isso. Beleza? Elas estão em guerra. Certo? O que foi assinado foi um cessar fogo. Tá? Agora, esse paralelo 38 graus norte, que é a divisão, é isso aqui, ó. Ah, mas aí é uma linha reta. Não, pessoal, veja bem. O paralelo 38 graus norte, ele é uma linha reta, uma linha imaginária. Certo? Mas, é claro que a fronteira não é totalmente reta. Você toma o paralelo 38 graus como referência. Você entendeu? A fronteira é isso aqui, ó. Ô, Marcelo, mas peraí, isso aqui não é uma montanha? É. Não tá com neve? Tá. Aqui não é uma praia? Aí, é legal, é uma praia, o oceano, sim. Ué, mas a cerca tá lá? Tá. Ué, mas a cerca tá aqui também. Tá. Peraí. Você quer me dizer, então, que tem uma cerca que vai aqui de um lado até o outro? Vai. De um lado até o outro. Passando por praia, montanha, rio, o que tiver aqui no meio. A cerca vai. E dos dois lados, existe o que nós chamamos de uma zona desmilitarizada. Desmilitarizada. Onde você tem alguns postos de controle. Por exemplo, pessoal, tem gente que não acredita. Sério, é ponto de visitação, ó, turma, vai lá pra bater foto, tá? É isso aqui. Você tá vendo que aqui a foto foi tirada do lado norte-coreano. Ah, como é que você sabe? O cara tá com o torcinho vermelho aqui. Vermelho aqui é socialista, pô. Você vê que esse capacete aqui é muito mais parecido com o capacete do exército brasileiro. Isso aqui, ó. Esse aqui é o lado sul. Marcelo, o que que significa isso? Significa o seguinte, pessoal. Pra cada sentinela aqui, tem um espelho aqui, ó. Esse nesse, esse nesse, esse nesse. Você entendeu? Vocês tão vendo esse batentinho aqui no chão, ó? Tão vendo isso aqui? Isso aqui é o paralelo 38 graus norte. Se esse cara aqui, por brincadeira, quiser fazer uma graça, você sabe, vou fazer uma graça, vou pisar do outro lado. Esse cara aqui abre fogo. Se esse cara aqui vier fazer uma graça aqui, esse cara que abre fogo. Isso aqui é a fronteira. Certo? Beleza? Nesse posto de controle aqui. Dentro da zona desmilitarizada. Tá? Então, relacionamento à origem das duas Coreias, é isso. É guerra fria. Tá? Dentro da guerra da Coreia. E os dois países estão tecnicamente em guerra até hoje. Tá? A Coreia do Norte foi fundada em 1948 por um cara chamado Kim Il-sung. Ele era o líder máximo da Coreia do Norte. Certo? Governou o país até a sua morte em 1994. Tá? Todo mundo sabe? Socialista, beleza. Só que lá na Coreia do Norte, é porque vocês sabem muito bem, vocês já ouviram falar nisso. Que dentro da visão teórica, vou botar teórica socialista, você tem o marxismo. Marx é o pai, não é? O teórico do socialismo. Só que dentro do socialismo, você tem o leninismo, você tem o estalinismo, você tem o maoísmo, você tem o socialismo, é... Como é que era o nome de Tito? Na Iugoslávia? Na Iugoslávia? Era... Porque Tito rompeu com a União Soviética, aí ele criou um sistema socialista próprio da Iugoslávia. Que eu não vou falar que era titoísmo. Era um socialismo, tinha um outro nome. De participação, uma coisa assim. Tem o castrismo, seria o do Fidel Castro, e por aí vai. Na Coreia do Norte, eles adotaram uma visão que é chamada de, se eu não me engano, Juche. O que é isso? É a questão do culto à personalidade. Certo? Tá ok? É o culto à personalidade. Que o cara é o líder máximo, ele é o pai da pátria, certo? Esse cara aqui, mesmo depois da morte dele, tá? Esse cara aqui, ele recebeu o título de pré-líder presidente eterno da Coreia do Norte. Tá? Beleza? Presidente eterno da Coreia do Norte. É o título que deram pra ele. Mesmo depois da morte dele. Ah, mas então é aquele negócio do culto à personalidade, falar que o cara é perfeito, que o cara é lindo, que ele faz mil e exatamente. É como se o cara fosse Deus. Tá? Certo? E quando ele faleceu, em 94, Hereditariedade. Passou o poder pro filho dele. Esse cara aqui, que muita gente já viu ele em fotografias engraçadas, com óculos escuros, né? Engraçado e tal. Kim Jong-il. Beleza? Aqui tá parecendo que isso é dois, tá? Mas é o I e o L. O I tá maiúsculo L, que é o Il. Ele sucedeu o pai como líder máximo da Coreia do Norte entre 94 e 2011. E foi no período dele, no período dele, certo? Que a Coreia do Norte realizou seus dois primeiros testes nucleares. O primeiro em 2006. E o segundo em 2009. Certo? Beleza? Em 2011. Ele faleceu. Certo? E aí, vocês já ouviram falar? Me perdoem, vou dar uma uma mostrada aqui, né moçada? Porque, pô, a gente pode. Tá? Isso aqui até tomou... Isso aqui é a moça lá da televisão estatal dando o anúncio da morte dele. Isso aqui é a moça lá da da morte dele. Isso aqui é a moça lá da morte dele. Isso aqui é a moça lá da morte dele. Isso aqui é a moça lá da morte dele. Isso aqui é a moça lá da morte dele. Isso aqui é a moça lá da morte dele. Isso aqui é a moça lá da morte dele. Isso aqui é a moça lá da morte dele. Isso aqui é a moça lá da morte dele. Isso aqui é a moça lá da morte dele. Isso aqui é a moça lá da morte dele. Bom, isso aqui foi quando ele morreu, certo? Porque você sabe, na Coreia do Norte é assim, cara. Você tem que ir lá chorar. Se você não for lá chorar, o bicho vai pegar pro seu lado. Não pode ficar em casa falando, ah, ele morreu, não tem problema não. Tem que ir lá. Porque, cara, as histórias que inventaram, que contavam sobre o cara. O cara escreveu trocentos mil livros. A que eu mais gosto dele é que ele jogou uma partida de golfe em 34 tacadas. Pelo amor de Deus, moçada, um campo de golfe tem 18 buracos. Se o cara fizer cada buraco em duas tacadas, dá 36. Significa que ele fez 16 buracos em duas tacadas e dois hole in one. Só ele, até o Tiger Woods perto dele é pinto. Você ainda entendeu? Então essa questão do culto à personalidade é uma coisa brutal na Coreia do Norte. Dentro de um sistema fechado, ditatorial. Claro. Você ainda não conhece a democracia. Mas foi a filosofia que eles usaram lá dentro do socialismo. E aí, ele morrendo, certo? Ele morrendo. Perdão. Assume, hereditário, né? O filho dele. Kim Jong-un. O gordinho aqui. Ela parece o Russell, né? Do Up nas alturas. Aquele escoteirinho, lembra? Do Sr. Frederiksen. Tá ele aqui. Certo? Sucedeu o pai, tá? Em 2011. Aqui eu tô errado essa data. Pelo amor de Deus. É 2011. É, Marcelo. Você copiou a do outro lá, né? Em 2011. E é o atual líder na Coreia do Norte. Com ele, com ele, a Coreia do Norte realizou o seu terceiro, terceiro teste nuclear. E agora, no comecinho de janeiro, anunciou a detonação da primeira bomba de hidrogênio. Tá? A primeira bomba de hidrogênio. Moçada, veja bem. Desde que a Coreia do Norte realizou o seu primeiro teste nuclear, certo? O país já era submetido a sanções externas. Tá? Só que a Coreia do Norte parece que usa isso como uma forma de... Eu vou usar a palavra chantagem, tá? Que é bem assim, de intimidação, justamente pra reverter essas sanções. Tá? Esse é o jogo. Entendeu? Dá uma demonstração de força pra depois negociar o quê? Fornecimento de petróleo, comida, um abrandamento nessas sanções. E agora, certo? Ele alega... Tá? Vocês façam uma correção da data pra mim, por favor. 2011. Me desculpem a falha. Tá? Ele fez esse teste e anuncia essa bomba de hidrogênio. Como uma forma de intimidação. Ô Marcelo, mas por que a bomba de hidrogênio tem toda essa coisa? Cara, eu não coloquei aqui, não vou entrar nesse mérito, mas é assim. A bomba nuclear convencional, urânio ou plutônio, tipo Hiroshima e Nagasaki, é uma bomba que trabalha com fissão nuclear. Fissão. A bomba de hidrogênio é o seguinte. A bomba de hidrogênio tem uma bomba atômica que é a espoleta dela. A bomba atômica detona e aí provoca uma reação na bomba termonuclear, que é a de hidrogênio. Que tem uma potência muito superior a uma bomba atômica convencional. Ah, então quer dizer que ela é muito mais letal? Muito mais letal. Comprovadamente, o grau de destruição dela é espantoso. Comprovadamente, os países que tem bomba H são Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido e China. O nosso amigo aqui alega que detonou o seu primeiro artefato nuclear agora, em janeiro. Obviamente, a ONU vai para as sanções, certo? Condena o teste nuclear da Coreia do Norte e vamos partir para novas sanções, certo? Contra a Coreia do Norte pela realização desse novo teste nuclear. Lembrando que, a partir do momento que a Coreia do Norte realiza um teste nuclear, já em 2006, é porque ela se retirou do Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares. Ela já tinha feito isso antes. O DNP, o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares, ele diz basicamente o seguinte. Os países que têm armas nucleares se comprometem a destruir seus arsenais. Só que, convenientemente, ele não estabelece uma data. Ele não fala quando. Então, quem tem bomba atômica se compromete a destruir, mas ele não estabelece uma data. Quem não tem bomba atômica e assina o TNP, o Tratado de Não-Proliferação, como o Brasil, se compromete a usar energia nuclear somente para fins pacíficos. Ah, Marcelo, mas Israel tem bomba atômica, o Paquistão tem bomba atômica, a Índia tem bomba atômica. Os três estão fora do TNP. Os três estão. Se ela está com a Coreia do Norte também, também, ela está fora do TNP. Ah, Marcelo, e o Irã é um programa? Pessoal, se alguém não falou pra você, se você ainda não sabia, o Irã é signatário do TNP. Que nem o Brasil. Ele se compromete a usar energia nuclear somente para fins pacíficos. Tanto é verdade que foi assinado um acordo agora. Já falei isso na outra aula. Tá jóia? Beleza? Então a Coreia do Norte se retirou do Tratado. Por isso que ela realizou a sua primeira detonação em 2006. Ela já tinha saído antes. Tá jóia? Beleza? Então a ONU automaticamente condenou, certo? E promete novas sanções contra o país. Tá? Pessoal, aí vem a opinião dos especialistas. Certo? A maioria dos especialistas ouvidos, tá? Tanto pelo nível de radiação que foi gerado no local, certo? Qualquer tipo de radiação. Quanto pelo sismo provocado. Eles duvidam que seja uma bomba de hidrogênio. É um blefe. É um blefe. Tá? Porque quando foi realizado o primeiro teste das bombas convencionais norte-coreanas, o sismo foi de 4.9. No segundo teste foi de 5.3. Esse agora foi de 5.1. Uma bomba de hidrogênio teria que provocar um sismo muito maior. Então a maioria dos especialistas no planeta é cética quanto a capacidade da Coreia do Norte a uma bomba de hidrogênio. O problema é que o cara tá fazendo a propaganda que tem. Certo? Esse é o problema. Ele tá fazendo a propaganda que tem. Tá? Justamente pra quê? Pra intimidar e pra forçar uma situação de negociação. Certo? Em relação às sanções. Eu coloquei pra vocês o histórico do programa nuclear norte-coreano desde 2002, quando o presidente George W. Bush classificou a Coreia do Norte como país membro do eixo do mal. Vocês se lembram? Países do eixo do mal. Afeganistão, porque o Osama Bin Laden tava lá. Irã, porque os ayatolás não gostam dos Estados Unidos e vice-versa. Iraque, porque tinha o Saddam Hussein. Coreia do Norte, por causa do programa nuclear. E a Líbia, que tinha o Muammar Gaddafi. Foram os países escolhidos como países do eixo do mal, após o 11 de setembro. E aí vem tudo histórico. Certo? 2002, 2003. Aqui em 2003, a Coreia do Norte se retira do tratado de não proliferação de armas nucleares. Certo? Aí em 2006, ela detona o primeiro artefato nuclear. E começa o teste de mísseis, certo? Balísticos, que seriam capazes de atingir a Coreia do Sul e o Japão. Quem falar pra você que esse míssel consegue atingir os Estados Unidos, aí não. É muito longe. Teria que atravessar o Pacífico inteiro. Talvez o Alasca. Mas não a costa oeste dos Estados Unidos. Tá? Os norte-coreanos também alegam que já conseguiram fazer o quê? Conseguiram... Perdão, aqui é todo histórico. Que aí é o perigoso. Tá aqui. Miniaturizar a arma atômica. O que é miniaturizar a arma atômica? É o seguinte, quando você consegue miniaturizar uma arma atômica, significa que você consegue fazer uma ogiva pra colocar na cabeça de um míssel. Porque só pra mostrar pra vocês, gente, que não tem como, tá? Se eu... Eu vou perder um pouquinho de... De tempo. Lá vou eu mais uma vez. Chato. Mas é assim. Essa aqui é uma bomba convencional. Certo? Beleza? Que vocês sabem muito bem. Foi a que caiu em Hiroshima. Tá? Vocês me perdoem, porque aí é horrível pra você procurar. Tá aqui, ó. Isso aqui é uma bomba convencional. Essa foi a que caiu em Hiroshima. Então, no avião lá no dia, o que que aconteceu? O artilheiro tava lá. Achou a cidade lá embaixo. Deu o ok. Certo? O cara armou a espoleta da bomba. Detonação por tempo. Tá? Pum, pum, caiu. Ela explodiu antes de bater no chão. Tá? Isso aqui é uma bomba. Se você consegue miniaturizar uma bomba, o que que você consegue fazer? Você consegue fazer o seguinte. Eu vou pegar como exemplo o míssil Trident, que é esse aqui. Ele é americano. Tá? É mais ou menos assim, ó. Isso aqui é disparado de submarino nuclear. Certo? Na cabeça dele, não tem nenhuma aqui. Aqui, ó. Quando ele tá entrando na atmosfera, aqui dentro. Tá aqui, ó. Olha só. Isso aqui é a cabeça do míssil. Certo? Aqui dentro estão as ogivas. O que vai acontecer é que esse míssil provavelmente é... Ele vai lá pra estratosfera. Certo? Vai lá pra cima. E aí ele reingressa sobre o alvo. Aí o que que acontece? A cabeça do míssil abre. E aqui você conta. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. O que eu contei aqui são seis. Então, ele tem seis bombas atômicas, que ele pode mandar uma pra cada alvo. Uma pra cada alvo. Você entendeu? Ela pode ser teleguiada. Tá? Então, você tem a capacidade de atingir seis cidades diferentes com um míssil. Por quê? Porque você conseguiu miniaturizar a bomba. Esse é o medo que o pessoal tem da Coreia do Norte. O pessoal conseguir miniaturizar o artefato nuclear e usar como... E usar como... Ogiva e um míssil de longo alcance. Sendo que os norte-coreanos já testaram mísseis de longo alcance. Tá ok? Beleza? Ele já tem essa capacidade de disparar mísseis. Então, isso aqui é o histórico do programa nuclear norte-coreano. Certo? Agora, pra você ter uma ideia. Eu tô gravando essa aula aqui no dia 22. Certo? Beleza? E qual foi a mais recente que eu achei? A mais recente foi do dia 16. Certo? Se não me engano, sábado passado. Tá? Beleza? Coreia do Norte quer tratado de paz com os Estados Unidos para parar testes nucleares. Você entendeu a jogada do cara? A gente desenvolve um programa nuclear. Por quê? Porque aí nós temos capacidade de defesa. Nós temos uma arma de dissuação. O que a Coreia do Norte tem perto dela? Tem. A Coreia do Sul e o Japão, que são dois países aliados dos Estados Unidos. A Coreia do Norte tem capacidade de atingir esses dois países? Tem. Então, mesmo sendo pequenininha, ninguém mexe com ela. Porque aí entra o raciocínio do doutor Enéas, já falecido doutor Enéas, que ele falava claramente isso. Quem tem bomba atômica é respeitado. Desculpa aí quem é mais velho como eu, e assistiu as campanhas presidenciais das quais o doutor Enéas participava. Ele defendia claramente que o Brasil tinha que ter uma bomba atômica. Tinha que ter. Quem tem bomba atômica é respeitado. Ninguém mexe com o cara. É uma arma de dissuação. Não tem como, você vai pensar duas vezes antes de atacar um cara que tem bomba atômica. Alguma coisa horrível pode acontecer ali. Certo? Beleza? Então, os norte-coreanos usaram esse programa mais como uma arma de defesa, claro, e um elemento de dissuação, de pressão. Você vê que eles estouraram a bomba, alegam que é de hidrogênio, a maioria duvida, mas dez dias depois, eles já falam que querem, assim, não, tratar de paz com os Estados Unidos. E por quê? Porque é um país fechado, que precisa de quê? Precisa de petróleo, precisa de comida, coisa que ele não tem com as sanções impostas pela ONU. Então, isso tem que ser negociado. E aí o programa nuclear entra como uma arma de barganha. Certo? Entra como uma arma de barganha. E aí eu vou fazer um complemento. Qual é? Olha, eu estou falando muito aqui a questão do isolado, do fechado, e isso é verdadeiro. A gente conhece muito pouco da Coreia do Norte. Mas, não nos esqueçamos, porque a maioria do pessoal não pesquisa, que algumas coisas estão mudando na Coreia do Norte. Assim como já mudaram na China, assim como já mudaram no Vietnã, assim como estão mudando, já mudaram em Cuba, que reatou relações diplomáticas com os Estados Unidos. A Coreia do Norte está percebendo que não pode ficar isolada. Ela tem uma coisa rígida, estalinista e tal, mas a partir do momento que o gordinho assumiu o poder, certo? Ele tem feito mudanças no plano econômico. Hoje, por exemplo, aqui, hoje, por exemplo, diretores de empresas na Coreia do Norte tem flexibilidade para fixar salários diferenciados. Quer dizer, hoje na Coreia do Norte, o trabalhador recebe por produtividade. Porque se você vai ficar naquele negócio do socialismo, que é todo mundo igual, o cara, o trabalhador, um vai olhar para o outro e vai falar assim, peraí, por que eu vou trabalhar melhor que aquele cara, se no final da história nós vamos ganhar a mesma coisa? Eu estou aqui ralando, me matando de produzir, com uma produtividade boa, eficiente no que eu faço, e ele ali, vagal, paradão, lento, e no final do mês, a gente recebe a mesma coisa. Porque é uma sociedade igualitária. Por que eu vou ralar? Então, hoje, a remuneração na Coreia do Norte é diferenciada. Hoje, na Coreia do Norte, por exemplo, você tem os camponeses podendo vender o excedente da produção de forma privada. Você anda nas ruas da capital Pyongyang, certo? Os norte-coreanos estão andando com o celular na mão. Bolsas, casacos, você entendeu? Então, há uma mudança dentro do país. Só que, para nós, ela não é muito perceptível. Primeiro, porque a gente não se importa muito com a Coreia do Norte. Não vamos falar que é o país que a gente busca mais informação na mídia, ou o que mais aparece, certo? Beleza? E segundo, porque ainda existe uma certa rigidez do sistema político. Controle de informação, deslocamento, etc. Certo? Esse aqui é o Parque Industrial Binacional de Kaesong. Ele fica na Coreia do Norte. É tipo uma Zona Franca de Manaus. Aqui dentro estão 124 empresas da Coreia do Sul. Aqui dentro. Aproveitando-se do quê? Da mão de obra barata norte-coreana para produzir. É um esquema muito parecido com aquelas maquiladoras que surgiram lá no México, na época que foi assinado o NAFTA, o North America Free Trade Agreement, que o México entrou em 93. Aí, isso aqui é na Coreia do Norte, pô. Um tipo de sistema de produção capitalista. Só que de vez em quando, quando os dois países entram em atrito, aí ele também usa isso como uma questão de barganha. Barganha. Por exemplo, em 2013, eles detonaram uma outra bomba atômica. Todo mundo condenou. O que ele fez? Coreia do Norte impede a entrada de sul-coreanos em zona industrial de Kaesong. Certo? Então, se vocês estão criticando a gente, então está proibido de entrar. Data, 2 de abril de 2013. Está aqui, 2 de abril de 2013. Embaixo, Coreia do Norte admite reabrir complexo industrial de Kaesong. Data, 28 de maio de 2013. Um mês depois. Você entendeu? É barganha. A gente explodiu a bomba atômica. Ah, vocês criticaram a gente. Fecha o complexo. Ah, passou um mês. Pô, a gente precisa dos caras. Ah, vamos reabrir. Certo? Então, existe essa barganha. Além do programa nuclear, essa abertura econômica é usada dessa maneira. Tá ok? E a Coreia do Sul, agora, agora, com o assinamento da tensão militar entre os dois países, agora foi a Coreia do Sul que proibiu o acesso ao complexo na Coreia do Norte. Somente quatro diretores, só quatro, de todas as empresas sul-coreanas foram até a Coreia do Norte para ter acesso ao complexo. O resto, todo mundo ficou para cá. Devido ao agravamento da tensão entre os dois países nesse parque industrial. Então, isso aqui ainda é um reflexo da Guerra Fria. Mas fica muito claro que o programa nuclear da Coreia do Norte é usado como um elemento de negociação. Se você quiser usar essa palavra de chantagem, certo? A gente tem a bomba atômica, vamos fazer outro teste. Ah, não. Se vocês não quiserem, vocês suspendem as sanções e aí vocês mandam para a gente o que a gente precisa. Matéria-prima, minério de ferro, petróleo, tá? Para a gente tocar aqui o país. E outra, a partir do momento que o país se abre, de uma certa maneira, para o capitalismo, e você tem essa coisa do culto à personalidade, é uma coisa hereditária, é claro que você vai ter aquele tipo de distorção que a gente conhece em regimes ditatoriais, né? Olha só. País fechado. Fechado. Todo mundo fala. Mas peraí. Vamos pegar essa matéria aqui do Nassif. O Nassif botou isso aqui no blog dele. Na verdade, é uma reprodução de matéria. Os líderes políticos mais ricos do mundo, tá? Tá aqui o Alief, que é do Azerbaijão, tá? A fortuna dele é estimada em 75 milhões de dólares. Esse aqui é o Suat III, da Suazilândia. É um país, é um reino pequenininho, fica dentro da África do Sul. 100 milhões de dólares. Esse aqui é o Emir do Kuwait, a família Al-Sabah, 350 milhões de dólares. Elizabeth II, todo mundo conhece, aproximadamente 450 milhões de dólares. Bachar Al-Assad, Síria, aproximadamente 500 milhões. Esse aqui, o Theodor Nguema Mbassogo, é o cara que patrocinou a Beija-Flor. Saiu toda aquela discussão da Beija-Flor ser patrocinada pelo ditador da Guiné Equatorial. Certo? 600 milhões. Esse aqui é o Sultão de Oman, Caboz Bin Said, certo? 700 milhões de dólares. Esse aqui eu não acho que essa foto aqui não é do Alberto II de Mônaco, os caras erraram. Mas botaram aqui com uma fortuna estimada em 1 bilhão. Sebastião Pinheira, que foi presidente do Chile, certo? 2 bilhões e meio. Esse aqui é o rei do Marrocos, Mohamed VI. E olha quem que tá aqui. Olha o gordinho aqui, ó. Fortuna estimada, 4 entre 4 e 5 bilhões de dólares. Isso inclui todo o patrimônio que tem na família dele. Provavelmente palácios, propriedades rurais, casas de campo, tudo. Certo? Além da grana que provavelmente tá entrando dentro do país dele. Tão típico que a turma fala, regime ditatorial, socialista, mas é um dos caras mais ricos do mundo. Tá? Segundo o pessoal da Forbes. E aí, só pra fechar. O cara de Liechtenstein, certo? Esse aqui é o Emir de Dubai. Esse aqui é o presidente dos Emirados Árabes Unidos. O rei da Arábia Saudita. Esse aqui é o sultão de Brunei. O rei da Tailândia é, na cabeça, Vladimir Putin. Se bem que aqui eu acho que o pessoal deu um chute enorme. Falaram que a fortuna dele tá entre 40 e 70 bilhões de dólares. Pô, é um buraco de 30 bi, né? Então vamos trabalhar com o piso aqui, 40 bi. É a fortuna dele, é o líder político mais rico do mundo. Agora, o nosso amigo gordinho socialista tá lá. 4 a 5 bilhões de dólares é uma quantia razoável de dinheiro. Tá certo? Reflecto dessa abertura também que a Coreia do Norte tá tendo para o capitalismo. Tá ok? Beleza? Moçada. Abortando esses dois aspectos da Coreia do Norte, o programa nuclear e a abertura econômica, trabalhei esse tema aqui com vocês. Aí fica faltando só mais um para eu fechar as três aulas dessa semana em cima de atualidades. Tá jóia? Pessoal, bom vê-los aqui novamente. Um grande abraço a todos e até a próxima.